Ter saudades na partida Sonhando com a chegada Para te ter ao pé de mim Para toda a vida Meu amor, meu amor Como dói esta saudade E tu sabes que é verdade Que é verdade Meu amor, meu amor Como dói esta saudade E tu sabes que é verdade Que é verdade Meu amor Esta paixão Que me devora o coração Que incendeia meu peito Meu coração desfeito Desfeito Por tanta saudade Tanta ânsia de chegada Tanta promessa não cumprida Tanta imagem desfocada Meu amor Por esta paixão Por esta paixão Por esta paixão Que é verdade Que é verdade Que é verdade Tanta nem Quecą